Fim de ônibus comenta sobre puro de ferro em Os Defensores e saiu um novo vídeo de Fear The Walking Dead no Nerd Saiu de hoje. Fear The Walking Dead ganhou um novo vídeo e nele podemos ver que os protagonistas viverão num cenário de situações de guerra. Foram também liberadas a sinopse de alguns episódios, então tome cuidado que pode conter spoilers. Famílias se unirão na vibrante e violenta fronteira do México com os Estados Unidos na terceira temporada de Fear The Walking Dead. Com os limites internacionais apagados com o fim do mundo, nossos personagens tentarão não só revitalizar a sociedade, como também reconstruir uma família. Madison se reconectou com Travis, seu parceiro de Apocalipse, mas Alicia foi acusada de assassinato de Enderis. Como filho de Madison apenas a alguns quilômetros da mãe, o primeiro ato de Nick como líder resultou em Luciana, sendo pega em uma enrascada organizada por uma milícia militar. Ele escaparou da morte, mas Nick deixou de sentir-se imortal. Recuperando emocional e fisicamente, Strange quer aproveitar a sua estadia no novo mundo e o sequestro de Ophelia testará sua habilidade em sobreviver se ela conseguir lidar com a brutalidade de seu pai. Fear The Walking Dead estreia no dia 4 de junho nos Estados Unidos, mas ainda segue sem previsão de estreia no Brasil. Segundo Finn Jones, Punho de Ferro vai amadurecer durante a série dos Defensores. O lance com o Danny é que estamos pegando alguém comum com muitos problemas e explorando isso antes de transformarmos ele num Punho de Ferro. O que vemos nos Defensores é Danny entendendo seu papel como super-herói. Quando ele começa, ele não sabe o que é um super-herói. Ele vê esses caras e fica deslumbrado, mas no final da temporada, você começa a ver Danny entendendo sua responsabilidade de uma forma mais madura. A série dos Defensores que vai reunindo os heróis, Demolidora, Jessica Jones, Punho de Ferro e Luke Cage, vai estrear na Netflix no dia 18 de agosto. E essas foram as notícias do Nerd Saiu de hoje, pessoal. Se você gostar, curta o vídeo, compartilha com seus amigos, assine nosso canal e clique no sininho para receber as notificações. Se você gostar, curta o vídeo, compartilha com seus amigos, assine nosso canal e 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 compartilha